Música Sou Daniela Balestrin, artista, fotógrafa. Estou na Mira do Arte 1. Eu me aproximei da fotografia como uma maneira de expressão. Ela era uma linguagem minha. Sempre gostei muito de literatura, sempre escrevi. No meu trabalho no direito, eu escrevia muito, né? E ela surgiu no momento em que eu estava sentindo que as palavras estavam sendo... Não é insuficientes, mas eu precisava de outra coisa para me comunicar. E aí eu acabei me aproximando da fotografia. Isso foi em 2009. Foi uma maneira de eu sobreviver também, porque foi um momento muito difícil. Eu saí da casa dos meus pais, eu mudei de cidade. E aí foi uma forma de sobrevivência mesmo. Música São fotografias que elas são espontâneas. Não são fotografias que eu ensino, que eu dirijo, que eu tenha uma pré-concepção. Está muito relacionado a essa busca por beleza no ínfimo, no pequeno. Eu tenho muitas imagens que são imagens macro, em que eu me aproximo de acontecimentos ou objetos e desconstruo aquilo e, a partir da desconstrução, eu crio, eu construo algo ou eu vejo algo se construindo, né? Conforme eu vou focando e me aproximando, né? Esse movimento muito pequeno da câmera, que no macro acaba mudando completamente de paisagem. Música Esse trabalho, em específico, ele surgiu enquanto eu finalizava o ensaio anterior. E eu percebi que eu tinha imagens que tinham alguma conexão, assim. Tenho o hábito de fazer aproximações, mas em dois, dípticos, né? Em duas fotografias. E aí, no ano passado, em março, eu me coloquei o desafio de tentar fazer aproximações entre quatro fotografias. Essa daqui tem essa luz que bate no cabelo dela, esse movimento. E aí, na foto seguinte, é como se esses cabelos incidissem seus raios, a luz que refletiu neles, refletisse nessa segunda imagem. Que a imagem é de uma ferida, de uma árvore, e ela tá com essa resina, né? E aí, eu vou pra essa outra planta, que tá tentando deixar de ser planta, talvez. Tá tentando se transformar num pássaro. Aqui, eu terminei com aquilo que pra mim é quase como se essa gota voasse, se esse movimento fosse pra fora do quadro, né? Essa gota, eu consigo imaginar ela indo adiante. Tem uma questão de cor, mas aqui, eu tento, nesse políptico em específico, eu tentei não fazer uma aproximação formal, né? De elementos. E sim como se essa luz encontra essa árvore, que está ferida, ilumina essa ferida, vai pra outra planta e se transforma em água. Quando eu comecei a me dedicar à fotografia, em 2009, era fotografia digital e eu fazia bastante fotografia monocromática, bastante fotografia preto e branco mesmo. E também alguns vídeos. Aí, em 2019, eu me tornei mãe. E eu passei um tempo sem fotografar. E meu companheiro, o pai de minha filha, o Ian, me deu uma câmera analógica de presente. Fiz um primeiro rolinho, era a pandemia. E eu adorei o resultado, assim, a estética. Era algo que eu acabava buscando em filtros, de alguma forma, né? Na manipulação, na pós da fotografia digital. Tem uma questão de profundidade, né? E no digital, a gente consegue incorporar grãos, mas aqui tem a questão orgânica, né? Esse grão são sais de prata que estão reagindo à luz que estava naquele momento e que estava incidindo nesse objeto e mandando informação para a câmera. E eu acho que essa coisa orgânica, eu acho que a gente não consegue alcançar com as manipulações na pós, no digital. E eu levo dois meses para ver o resultado de uma fotografia até terminar o rolo, até ir para o laboratório e voltar. Então, tem uma questão de gosto por esse tempo, que é um tempo mais longo. E, para mim, não gera uma ansiedade. Inclusive, parece que ele estica a minha sensação de tempo, sabe? Parece que dá uma prolongada na minha vida, assim. Aqui tem esse encontro de três imagens que tem a ver com algo celeste, né? A criança nitidamente está no chão, num espaço interior, doméstico, mas coloco ela ali porque ela me recorda também dessa parte que nos forma e que é celestial, né? Também. E essas três luzes, essas três estrelas, na pós eu dei mais uma desconstruída ainda nela para que ficasse um certo mistério de que luz é essa e para onde essa luz está indo também. Estar aqui no NIS, ter sido selecionado na nova fotografia, é um sonho. É um sonho daqueles enormes, né? É um sonho daqueles enormes, né? É um sonho daqueles enormes, né?